E aí galera, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, esse vídeo que eu tô gravando vai ser assim, pra falar com o pessoal de um modo geral, o Brasil. Porque os vídeos que eu fiz, comecei a gravar, na verdade a minha intenção era só de explicar um anúncio que eu tinha feito dentro do financiamento da Pisa. E aí eu não imaginei que ia expandir tanto, né? E hoje, graças a Deus, muito obrigada, mas eu fecho alguns negócios legais através do YouTube, né? A galera que me procura, que vem tudo. Mas assim, daqui de Alagoas. Mas a questão de procurar, também tem muita gente de fora. E é justamente sobre isso que eu vou falar. Os vídeos que eu comecei a gravar, né? Fiz e tudo. Na verdade, é mais questão de esclarecimento. Porque, infelizmente, eu não consigo passar pra quem não é daqui, entendeu? Primeiro, questão de financiamento. Ah, que eu não queria passar um financiamento com você. E, de repente, a gente manda a moto pra lá, pra pegar a concessão da classe. Não pode, infelizmente. Porque, financiamento, você tem que realmente ter renda comprovada no local que você mora. Aí, se eu passar, eu até poderia fazer, sabe por quê? Passar a ficha pra você e, de repente, você ir lá na concessão e dizer, Ah, eu tenho uma ficha aprovada, né? E eu vim só pra você repassar aqui pra eu pegar a minha moto. Não. Sabe por quê? Porque eu vou acabar queimando o cadastro de vocês. Porque, quando eu passo no sistema, eu coloco o código da minha concessionária. Aí, por exemplo, você vai lá, passa o financiamento, né? Com o meu... Eu aprovo o seu financiamento com o meu código, tá? A concessionária, com o meu número de brindinho. Em Alagoas. E, de repente, você vai lá e pega o... Vai pegar a moto em São Paulo. Ah, eu tô com a ficha aprovada. Eu queria passar aqui pra pegar. Aí, quando vai passar lá, aí vai ver que, peraí, a ficha que você aprovou foi em Alagoas. Por que você tá passando aqui em São Paulo? Entendeu? Então, assim, a análise de crédito de financiamento é muito rigorosa. Então, realmente, tem que ter o endereço comprovado naquele local que você mora. Certo? Aí, questão de consórcio. Aí, me perguntam, eu queria tanto fazer o consórcio com vocês. Porque, cara, consórcio, aí já é mais fácil. Qualquer canto que você fizer, você faz e você pode pegar em qualquer outro lugar dentro do Brasil. Aí, se de repente, né, como eu disse, se você vier passar umas férias, passear por aqui, né, tomar um banho no meu quintal, nos mares daqui. Aí, de repente, ah, Kédula, eu fui aí em Maceió e eu queria fechar o consórcio com você. Tem como? Tem. O consórcio tem. E aí, a gente fecha, eu coloco o endereço daqui, da concessionária. E quando o seu status estiver normal, eu mudo o status pra lá, pra o seu endereço. E aí, os boletos vão ficar chegando no seu endereço e também no seu e-mail. E aí, a gente pode trocar ideia, informações, questão de imediatura, tudo, eu tenho pelo WhatsApp mesmo. Certo? É, aí, pronto. Isso aí, em questão de fechar negócios, infelizmente, eu só consigo mesmo fechar pra quem é daqui de Alagoas e nem pra todas as cidades. Por exemplo, quem é de Arapiraca, eu não consigo, aquela região dali eu não consigo porque é de outra concessionária. Aí é invasão diária. Eu só consigo fechar negócios pra algumas cidades daqui, Maceió, Pilar, Marechal, Messias, São Luís, Peneiro, Peneiro não, Portugal. Assim, tem muitas cidades que a gente consegue fechar, mas também não são todas daqui de Alagoas. Imagina pra fora, entendeu? Eu acho que em relação a isso só. Aí, às vezes, tem pessoal de fora, né, me procura, pede, Maceió, eu queria ver se consigo mudar de grupo, não sei o que. Não. Se você, porque essa semana chegou um rapaz, né, me perguntando por que ele tinha visto meus vídeos, explicando sobre o concessionário, o concessionamento, se é com placa, se é sem placa. E aí, ele perguntando se ele tinha feito um grupo de 80 e ele viu a questão das contemplações e tudo e queria mudar pra 36 vezes. Não, não pode. A menos que você cancele o consórcio que você fez e você faça outro, beleza? Mas o consórcio que você fez, você vai permanecer nele. No grupo que você fez, ah, você fez um grupo de 80 vezes com placa. É até o final, se você continuar, entendeu? O que você pode mudar uma vez só é o modelo da moto. Dependendo também da carta de crédito de uma pra outra. Ah, a gente fez o consórcio de uma Stark e quer mudar pra uma Titã. Dependendo da situação, é aceita, mas é só uma vez, certo? É questão de idade, de quanto até quanto pode fazer. O consórcio, a partir de 16 anos, idade, dependendo também, né, 60, 65, 70. Mas também é muito relativo, né, pra a galera que faz consórcio. Mas é mais liberado. Agora, financiamento é a partir de 20 anos. Beleza! É que nem eu disse no vídeo passado. Pode existir de fazer com o médico que o cara tem 20 anos, 19 anos e conseguir a boa aprovação no financiamento. Já aconteceu, inclusive comigo. Mas, vou dizer, é muito, muito relativo e muito difícil. Por quê? Eu fiquei fecha em relação a esse jovem, né? É, porque ele já pagava um consórcio quando ele fez 16 anos. Aí, 16 até 18. Quando ele fez 18, ele já tinha quitado o consórcio, né? Ela tinha pegado a moto de quitado. E aí, ele foi pegar uma outra moto com 19 anos. E ele tinha dado uma entrada muito boa. Ou seja, ele já tinha relação com o consórcio, né? É uma análise de crédito, já tinha uma experiência de crédito. E aí, foi fazer o financiamento. E ele trabalhava de carteira assinada já há um ano. A entrada era muito boa, mas, assim, é muito relativo. Mas, no geral, a regra é acima de 21 e até 60 mulheres e 65 homens. Beleza? Aí que a Edma, teve um rapaz que perguntou pra mim. Eu não lembro o nome dele. Ele era parar. Ele estava até falando comigo essa semana. É, falando em relação ao tom. Ah, eu quero mostrar o tom. Não sei como é que funciona. Então, tanto no consórcio, quanto no financiamento, pra quem é o tom. A gente passa pra análise de crédito, certo? Depois de aprovado, né? Atendendo todos os critérios que a Ronda pede. Porque, ah, e quem é o tom pode fazer? Pode, minha gente. Hoje em dia é o que mais tem. Com o desemprego triste que tá aqui no Brasil. O autônomo pode comprar uma coisa financeira? Claro que pode. Agora sim. Ele vai ter que atender alguns critérios, beleza? Aí depois de aprovado, é que a Ronda, ou o banco, ou o consórcio, vai pedir pra comprovar essa renda. Aí a renda, você pode comprovar o constato bancário. O constato bancário, se for constato bancário, tem que ser os três últimos. Aí quando você diz assim, quando eu passar a fecha, eu recebo, eu sou autônomo, e o meu rendimento mensal gira em torno de 2 mil. Aí eu vou lá e boto no sistema, né? 2 mil. E aí aprovando, o banco vai pedir que você comprove os três últimos meses, 2 mil, 2 mil, 2 mil, no extrato bancário, certo? Aí pode também comprovar com uma declaração de renda. Se você tiver contador, você pode fazer contador. Senão, geralmente a concessionária tem o contador que faz. Aqui a gente trabalha assim. Se você quiser fazer contador, você faz, você pede aí com a gente o modelo e faz com o fora. O modelo que o banco aceita, que o constatacional aceita, ou faz com a gente. A gente cobra o valor que o contador cobra pra gente. Beleza? Em relação ao tom, é isso. E... Pessoal, eu acho que se tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, vai falando nos comentários, que depois eu vou ouvindo se eu vou conseguir fazer alguns vídeos juntando tudo, né? Pra fazer a beleza pra começar com vocês, explicar o que eu vou me soçar. Às vezes eu consigo postar mais alguns vídeos, né? Pra gente ter mais um contato, certo? E... Pronto. Aí qualquer dúvida, me liga ou vem aqui mais uma vez. Aí agora eu vou começar a pedir, né? Se inscrevam no meu canal. Vou ver se eu gostar desse negócio. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. E qualquer dúvida, estamos aí, viu? Tchau.